Da de volta o rei, caralho! Vem na minha! Da de volta o rei, caralho! Ah, caralho, cês são muito animal, véi! Só eu comprei a coisa certa? Eu acho que sim! Sem skill! Ah, mas quem tem skin não precisa de skill, né? É, a skin atirou sozinha, pra que cê vai ter skill se cê vai ter skin? Eita, tomei! Mas tomei aquela! Morreu! 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 Todo mundo morreu! Forcei sem colete mesmo, foda-se! Nem soca, eu sou prata mesmo! Mentira, tá pessoal, eu sou ouro 3! Não sabia! Ouro 3 ali, ouro 3 a gente falou ontem que era pato! Mas ouro 3 é pato mesmo, né? Ouro 3 é pato, porra! Só que eu sou ouro 3, fico jogando com esse bando de AK idiota! Eu ainda vou ruxar, quem que ruxa a porta azul? Eu! Ainda mato! Cê é o bichão mesmo, hein doido! Ajuda, 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 ajuda! Socorro! Agora é fuleco, né? Agora é aquela hora que a gente faz fuleco? É fulequinho, fulequinho! Fulequinho ruxo e meio! Fulequinho ruxo e meio? Gostei, gostei! É aqui de novo, é aqui de novo, ó! É aqui de novo, é aqui de novo, é aqui de novo! Eu já tô mais meado que o Batman! Ai ai! Nossa, mas eu tomei uma só, viado! Mas meu personagem tem até quase um infarto aqui! Ah, eu morri, pessoal! Agora vai entrar as skins! Agora as skins começam? BAM! Já comecei com a uivo já, e você Drizzy? Não lhe interessa! Oh, essa uiva aqui é bonita! Vou deixar minha uiva pra você Drizzy, ó! Pega minha uiva aí! Tá bom! Ai, até de alpe! E meio tendo outro bem! Ah, mano, sério! Eu não sei quem foi mais idiota nessa cena! O cara me deu 83 tiros! Eu também fui muito forte! É só aquecendo aqui, depois de um mês sem jogar? Só jogo roleta agora, não jogo no SS! Ai, esse tiro de alpe que pegou aí! Seu buceta! Eita porra! Tô ouvindo um alpe, hein! Matei um alpe aqui, vou tentar pegar esse alpe aqui! Morri! Ah, filha da puta, tinha dois alpes! Tem merda! Mas tem dois, gente! Não, não, Pedro, tem dois! Ai! Olha! Olha! Deus! Tem meio de alpe! Ah, mano! Mas eu tô tomando tiro de alpe! Eu não tomei, eu tava lá no céu! Matei um! Boa Drizzy, seu arrombado! Boa Drizzy, tem mais um, tem mais um garagem! Eu juro que se o Pedro perdesse, eu fico com ele! É, e não foi, não foi o Pati Finko ou se estomar no fio? Tá aqui, velho! Tá aqui, velho! O Pedro matou alguém, caralho! Finalmente, cara! Pati Finko no 93! Ah não, era isso, tava no 93! Tá no bomb, tá no bomb! Tá no bomb! Crusão Pati Finko, é nojento, hein! Mais você! Tá aí, tá aí! Vem na minha! O cara quebrou Duto, mas eles estão meio aqui, hein? Ai, é sério? Que eu não matei esse arrombado? Boa, Noé! Tá rua, Noé! Tá rua, Noé! Eles estão subindo o B, Noé! Vai, Noé! Para com essa porra aí! Olha aqui! Pegou Duto, subi na rua, subi na rua, Luquinha. O Noé foi, 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 foi Toyota. Matou. Só mais dois, Luquinha. Dois é dois idiotas, hein, Lucas. Dentro do fogo, eu arrancou o garagem. Ah, belo fogo, querido. Que merda, hein? Boa! Esconde, esconde, esquerda. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Deu, boa. Boa, Luquinha! Matou ele ainda, matou ele ainda, esquerda da garagem. Temência? Sabia que é Mega Eleven ou Pedrinho? Que é Seven Eleven? Não, porque eu vou matar quatro. Eita! Eu não entendi o mesmo. Nem eu! Eita! Caralho! Escorreu! O cara me capturou, pessoal, na pokebola dele. Em cima de você, Lucas. Em cima, Lucas, em cima. Perdemos, perdemos, já não acreditam. Em middle. Tenta ao lado, Patife. 95, caralho. É meu, é meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu, é meu. Mano, esse cara é cagado demais. Só caga em mim, esse filho da puta, velho. Eita, porra, faz isso não, moço. Tá, o xadrez. Baixa o xadrez. Aí também, tá aí, tá aí. Ah, da... NÃO! Patife, patife, patifeito, tu está jogando como o Pedrito. Van, sério? Caralho, agora eu tô muito ofendido mesmo. Meio, tem... Nossa, mas tomei um tiro Pô, garoto Ah, que mentira, velho Menos 64, vai com a mano Yes, bitch Você também é pró, mano Ô, Pedro, você é burro? Vai na B, ô Mongo, fica tocando em posição aí, ô imbecil Aí, depois fala que é eu que tô Olá, Marilene Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui Ah, tem mais uma bala dele, mas não consegui A bala da M4 dele tá machucando muito, velho Tem três, tem três, tem três, tem três Tem mais um três, vim aí, dois Ah, não, velho E você tá conseguindo ficar mais embaixo que eu no time, hein? Tá foda, hein? Claro, mano, você tá doido Claro Sabia que o ganho não, velho Pode trocar de posição aí, mano, vai na tua posição lá, caralho Ó, o pau quebrado, parê, tá boa E o Pedrito tá jogando na dito Boa, Lucas, jogou demais Boa, Drisola Eu fui bem um round que tava eco, mano Pega no meu pau Caralho Tá muito bad, tá muito bad A galera joga da porra, toda a garagem joga da porra Tinha dois Alps meio Um, um, tá, putz Ah, socorro Matei o Alps Bota azul, abriu, bota azul Ó, porta azul, porta azul, porta azul Tá aqui Ah Eu tava com muito medo, a hora que eu vi o cano da Rafa eu caí sempre correndo Dris, quer arma? Quer arma, quer arma, quer arma, quer arma Quer esqueminha lá? Vai É, CZ, pode ser CZ? Pode ser, pode ser Eu gosto muito quando as pessoas com bravas Nossa, que ódio desse retardado Ô, Noé Fala aí Nossa, tu joga melhor que o Pietreve, não joga não, mano? Não, mano, eu sou ruim, velho Sou iniciante Porra, mostra pra ele que você é muito melhor, mano Mostra pra ele que é de dois porrão de graça Passa ele e fala assim Chupa, filha da puta, sou muito melhor que você Pra que, mano? E eu tô torcendo por você, não é? Eu também, Noé Qual sua patente, Noé? Só K1, velho Ah, que iniciante! Jogando igual o desgraçado desse jeito aí, mano Iniciante sou eu, que sou ouro 3 aqui, porra Ah, eu sou iniciante também nessa porra, velho Esse mapa aqui eu não sei nem pra onde é que vai, velho Tem que ir na direção do bombe agora, tá? Aí você seleciona o mapa pra afundar nós É isso mesmo, não é? Não, mano Que coisa absurda Ruxa, ruxa, ruxa Não fica parado o garagem Tá, tem um escanteio Ai, ai, ai Pô, e piradeira morreu Da onde, da onde, da onde, da onde? Porra, de novo! Ah, filha da puta cagado Ah, eu tô com C4, pênis, 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 pênis Deve tá explorando aí, ô, amarelo Ah, não, não é Ah, ele tá aqui, ele tá aqui atrás de garagem, atrás de garagem Tá arrombado, mano Caralho, filha da puta, saiu o porta azul, mano Vamos de novo, vamos insistir Até ele aparecer lá Vamos insistir, vamos insistir Matei, oh, matei dois Tem mais dois ali, um Toyota e um pilhadeira Tem dois Toyota, dois Toyota Boa 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 time, caralho Bocaram Caralho Caralho, velho Ai, então quer sair Caralho, aí em cima, aí em cima Onde você tava mirando Aí, aí Tava aí Ai Vai, 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 avança de novo Avança devagarzinho, mas vai abrindo Nooo Peguei, man, peguei o botão Boa 10 de vida 10 de vida, mano Pega ele 10 de vida Não era 10 de vida, não Dei bala nele, não morreu Caralho, velho Eu não acredito que eu dê esse PK no Lucas, mano Eu tava com 15 de vida, você só deu um tiro Com o Rick Nossa, eu não acredito que eu fiz isso Perdão, Lucas Eu tava muito na adrenalina Eu tava muito na adrenalina Eu tava muito olhando pra ali Tipo assim, mano Esse maluco aparecer aqui Eu vou dar aquela Pega a teca dele, pega a teca dele Ah, jogar mais safe, velho Não tô aguentando trocação, não Arregou Vai, vai, vai Vai, vai, agora Eu tomei Ateca de novo Que arrombado Eu tô brabo Tá um cara doido Tá um menos 80 A hora que você ouviu o passo Já vai chegando pra fire, mano Tá vindo Direita Você não viu a sombra? Eu vi o cara na minha frente É verdade Eita, não bota Morreu, vai O Rick's Duff morreu Vai, vai, vai Pega aquela obra poderosa Boa Boa E Toyota Deixa eu acarar, Lucas Tá até um em cima Eu tô travando, velho Boa Boa, Lucas Ah, o pé no chão Linda, garoto Ah, morreu Puta vida Valeu, valeu Foi boa Alguém tem que rushar A empilhadeira Então pegar esse Alpe Rua Tá, peraí Vou tentar Vai dar merda aí Ah, empilhadeira me matou Boa time Caralho, jogaram demais Foi empilhadeira Toyota tem Ah, cantinho da porta azul Vai, vai, vai Só plantar Peguei, peguei Peguei, peguei Sai daqui Vou sair daqui Tem ruas Tem garagem, garagem Garage, me pegou Nossa, não tô sentindo um time, velho Tá de volta o rei, caralho VEM FODENDO Menos 90 minutos Boa, ganhamos de novo Boa Vamo aí, vamo aí Peguei meio Boa Eles estão eco Boa Flecharam aqui, rushou Matei Vambora Já foi dois já Toyota Foi mal o TK Plantei O Toyota tá de fama Toyota Peguei garagem Não, não peguei garagem não Eu mirei garagem Peguei Caralho Boa, caralho Tem um rushando sempre aqui na garagem Tem um rushando sempre aqui na garagem Autor em piradeira Tomei, tomei da rua Peguei ele, peguei de alguém, mano Não, ele é muito Ele tá bem no cantinho Só falta ele Boa, time Caralho Fiquei demais Nossa, sofrido, hein 16, 14 Meu cu Surguei nada, véi Caralho, que vergonha de mim Não tem vergonha não, Patifin Eu tô orgulhoso de você Eu vou desinstalar o jogo Pessoal NÃO É mentira Ah, esqueci, esqueci Hehehe Tchau.